Estamos aqui no início de mais uma peça de arte, olha só, essas rodas aqui, e toda essa bagunça aqui, essa sucata, nós vamos estar fazendo agora uma moto, olha só, vou estar usando esse pneu aqui na parte de trás, esse pneu de carro, bem largo, nós conseguimos aqui na sucata, com os paradamas, tem um tanque aqui, vai ficar um negócio bem louco mesmo, bem diferente para as pessoas subir em cima e tirar foto, acompanha aí o vídeo. Olha só, já estamos aqui com mais bagunças aqui, as duas rodas já montadas, né, essa roda aqui vai ser a roda traseira, esse paradama aqui a gente vai usar também, não sabemos aí como, mas vai ser mais ou menos assim, e tá aqui as outras peças, tanque, algumas coisas que a gente vai usar, pneu da frente ali, né, e algumas coisas ali que vai ser usado também, e acompanha aí. E aqui nós temos ela já montada, já ganhando forma, nesse momento aqui eu até pensei em desistir, porque eu comecei a achar um negócio muito esquisito, porque olha só o jeito que tava, tava feia, viu o negócio, se bem que ela não ficou muito bonita, mas, nesse momento aqui, tava um negócio assim, meio esquisito, né. Aí eu não desisti, comecei a pintar, taquei logo uns arcão nessas peças aí de ferro, pintei bastante aí pra não ter perigo de enferrujar, né. Esse arcão eu apliquei ele depois, eu apliquei outra tinta por cima, pra ficar a corzinha que eu queria, né. No caso dos arcão é pra proteção das peças, olha só. Foi um pouquinho demorado, mas, deu certo. Nessa outra parte aí, eu já tinha pintado o motor, e agora eu tava pintando o tanque. Nesse momento aí, eu apliquei um branco no tanque, pra poder pegar o vermelho. Como ele era preto, se eu aplicasse o vermelho direto, não ia ficar legal, ia ficar um pouco transparente. Olha só. Eu fui aplicando aí, até deixar ele bem vermelhinho, depois pintei as outras peças de preto também. Veja só. Já tenho ela já concluída, né. Já terminei agora, então eu vou mostrar aqui o resultado final. Olha só como foi que ela ficou. O tanquezinho ali todo vermelho, essas peças aqui eu pintei de prata, pra aparecer com o motor, né. Usei duas descargas ali, pra ficar mais louco ainda. E esse pneu largo, combinou bastante com o modelo dela. Olha só. Vou mostrar um pouco de longe aqui. Ficou bem diferente, né. Quase que eu desistia, mas, como eu já tinha trabalhado muito, já tinha dado um pouquinho de trabalho, então eu resolvi continuar, né. Olha só. É muita sucata, viu. Mas agora elas estão tendo uma utilidade, vai ficar ali num sítio ali, e as pessoas vão querer tirar foto em cima, né. Pelo fato de elas serem uma moto bem fora do comum. Olha só, vou mostrar esse outro lado aqui, como foi que ficou. Aqui tá um pouco escuro. Olha só, ó. O banco velho que eu arrumei. O motorzinho dela aqui. Motor montado. E o painel, olha. Só o painel. É, deu pra... Pra considerar uma obra de arte, né. Já que foi usado apenas sucata, coisa velha que tava jogada, sem utilidade nenhuma. E ficou um negócio bem louco mesmo. Né. Algo fora do comum. Pois é isso aí galera, eu vou parar por aqui. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E fique por dentro de mais coisas que vai tá saindo aqui. Valeu.